Sozinho Só você tá certo É como as estrelas Encontra a tua A busca do Zé Tentei um pouco na casa Tentei um pouco te esquecer A dor mexi e sonhei com você O sonho você teve Outro dia E deu um beijo doce E abraçou E vem me enganar O ponto alto do amor Já era derrubada E agora Seu barco é um sonho Eu sou doente Eu sou doente Meu luz é muito na praça Eu sou doente Seu barco é um beijo Me barco pra mim Me barco pra mim Faça tudo comigo Faça tudo em ti E passe em ela O sonho você teve Eu sou doente Eu sou doente Eu sou doente E deu um beijo doce Eu sou doente Eu sou doente Eu sou doente Seu barco é um beijo Seu barco é um beijo Me barco pra mim Fala no pé, faça tudo comigo Mas, gente, se passei lá Júlio Barra, mais uma pra você curtir Pra você que quer ver Júlio Barra, mais uma pra você curtir Essa velada fozinha do rote Do que tem aquela velha menina com a sua pintura Do que tem aquela velha menina com a sua pintura Eu quero dizer Agora hoje o que eu disse antes O que eu prefiro sempre Essa velada fozinha do rote Do que tem aquela velha menina com a sua pintura Do que tem aquela velha menina com a sua pintura Sobre o que é amor Sobre o que eu pensei que sou De hoje os dois três da manhã já se apagou De hoje eu te odeio amanhã E tem amor E tem amor E tem amor E com a sua mão Eu sou do amor E com a sua pintura Eu sou do amor E com a sua pintura O que tem aquel velho que tinha formado Sou tu, sou do brilho que é o amor Sou do brilho que eu nem sei que sou De hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou De hoje eu te odeio, amanhã eu vou Me tem amor, me tem horror Me faço amor, eu sou do brilho que é o amor Desde sempre, aqui com todo mundo que eu me ensinava E eu vivi, eu sei, que já me tava fazendo mais Do que tem aquel velho que tinha formado sobre tudo Do que tem aquel velho que tinha formado sobre tudo Do que tem aquel velho que tinha formado sobre tudo Do que tem aquel velho que tinha formado sobre tudo É verdade, e você pense que eu sou seu fiscal Dizendo que sou seu marido e não posso partir Como a pedra de móveis na praia Eu fico ao teu lado sem saber Os acordes que a vida me trouxe, não vou te ver Eu perdido meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando na terra traz coisa boa Aprendi o segredo, segredo, segredo na terra Pelas pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender Eu não posso entender tanta gente aceitando um dia Eu não posso entender Eu não posso entender Eu não posso entender Não posso entender Eu não posso entender Estou voltando na terra, mas vou atuar Aprendi o segredo, segredo, segredo na vida Veio com as pernas que choram sozinhas no mesmo lugar Veio com as pernas que choram sozinhas no mesmo lugar Veio com as pernas que choram sozinhas no mesmo lugar Veio com as pernas que choram sozinhas no mesmo lugar Veio com as pernas que choram sozinhas no mesmo lugar Veio com as pernas que choram sozinhas no mesmo lugar Vem a mão, meu irmão. Vem a mão. Júlio, para a sua mão, mas não acontece pra você, gente? Vem aí, filha e parque. Vem aí, a sua. Fui. É tanto você se faz fazer um sujeito ao amar e fazer o meu Deus. Digo meu Deus. Digo meu Deus. Digo meu Deus. Digo seu amor. Mal doutor, Digo meu Deus. Digo minha loucura geral. Digo meu Deus. Digo meu Deus. Minha maluquês Misturada com minha luz Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Neste caminho Teu Deus me escolhe Não faça seguir Eu tenho que ir Outra mão Minha maluquês Misturada com minha luz Sim Outra mão Minha maluquês Misturada com minha luz Misturada com minha luz Sim Outra mão ficaar com certeza a luta meio deles de humor ficaar com certeza a luta meio deles de humor ficaar em mim a tinta e senhora vai cantarprises A CIDADE NO BRASIL